Amados de Deus, a paz do Senhor, eleitos de Deus, quem tá acordado, levanta a mão e dá uma glória pra Deus. Os felizes, levanta a mão, deixa eu ver, por gentileza. Jesus é bom e tá na casa. Fala pro irmão do lado, Jesus é bom e tá na casa. Fala pra ele. Pastor Moisés, que Deus continue lhe abençoando. Tô explodindo de alegria, só de tá aqui, só de tá aqui, poder olhar nos seus olhos. Aleluia! Jackson e Talita, meus amigos, Deus abençoe a vida de vocês profim com a mente. Também a cantora Sueli Cálita, dispensa quaisquer comentário. Deus abençoe com essa unção, com essa graça e com esta voz. Amados, eu tô sentindo o cheiro da glória de Deus aqui. Pastor Wanderlei Castiliano, meu grande amigo, fazia tempo que a gente não se via, não, que ele não me via, né? Deus abençoe esse santo servo de Deus. Queridos, eu estou muito feliz porque eu estava aqui ouvindo os louvores e Deus falou pra mim, meu filho, nessa madrugada, eu tô te mostrando o céu pelo lado de dentro. E essa é a razão da alegria do Cleiton Queiroz. Jesus está nesta obra. Deus é o dono. Ele é que comanda. Quando Deus mandou Noé fazer a arca, pastor Moisés, ele deu todos os detalhes, as medidas, o material que era pra ser usado. Ele também disse que a arca tinha que ser betumada por dentro e por fora. Não podia ter brecha. Eu li esse texto todinho na minha Bíblia em Braille. Mas, Jackson, eu não achei Deus mandando Noé colocar remo na arca. Não, não achei. Eu também não achei Deus mandando Noé colocar motor na arca. E eu perguntei a Deus por que não tinha remo e nem motor. Ele falou pra mim, por que aonde tem remo e tem motor? Tem que ter um homem pra comandar. E esse negócio de arca não é negócio de homem. É meu! Eu estou profetizando para o bom samaritano. O dono da embarcação é Jesus. E o dono da embarcação manda dizer pra vocês. O barco pode estar na água, mas a água não entra no barco. Quem não acredita, faz silêncio por gentileza. Já tem músico aí, Jackson, pra me ajudar? Deixa eu ver, estão ali? Tá. Vamos adorar a Deus. Irmão, Deus é tão grande que um nome só... Um nome só. Não dá pra falar a sua grandeza. Então tem que ter vários nomes só pra começar. E eu gostaria que você cantasse comigo. Amém? Vamos cantar. Elo e eu só... Canta esse novo aí. Adore o nome dele. Alaralara, ele é Deus verdadeiro. Ele te ama o primeiro. Te levanta desse céu. Elo e... Adore o nome dele. Alaralara, faz amor divina a vida. Alaralara, pra tudo tem uma... Alaralara, faz netinho o campi. Vamos lá, rapidão. Oh, meu Deus. Alaralara, ele desceu no bolso amarendano, ele tá aqui. Alaralara, ei. Bem distante eu te vi. Quero ouvir. Alaralara, eu te vi. Cabisbaço e sem direção. Ah, ah. Seguindo a dor de mim. Coração batendo, angustiado em seu peito. Você me faz o seu amor. Pra mim, sua razão. É tanto dia mesmo a cais e você se cançou. De tanto sofrimento. Mas eu declaro. Mas eu declaro que chegou a hora. E Deus vai tirar. Já tirou. Você desse medo. Você é folha do inimigo. Conta-te. Você é folha do inimigo. Você é folha do inimigo. Deus ordena anjos poderosos. Vanda. Vai um cinto. Vai remílio. Separado pra vencer. E reinar com ele. Fala pra quem tá do seu lado. Pelo amor de Deus. Pode falar. Deus vai na frente. Na frente. Na frente. Na frente. Na frente. Na frente. Vai sair a guarda rosa. Com esse Deus não há quem passa. Não há como dar. Lá no Egito. Lá no Egito. Trouxe as peças. Exaltou a Israel. Não estava só. Faz a morte e vira a vida. Não tudo tem uma saída. Não há Deus. Só as vozes. Eloísio. É normale. Adonar. Adore. Adore o nome dEle. Ele é Deus verdadeiro. Ele é Deus verdadeiro. A cómplilena. Ele levanta nesse solo. Ela vie. Eu sou. Adore o nome dEle. Faz a morte vira vida Faz de ti um campeão Campeão, campeão Vencedor, oh, Deus das asas Faz que eu... Campeão Vem ser, oh, Deus das asas Presta a morte vira vida Só as vozes Campeão, vencedor Canta bom, samaritano, Deus das asas Campeão, campeão Vencedor Segura aí, oh Esta fé que te... Faz de ti um campeão Morte o teu valor Quantos reclutis Você pode quebrar E as barreiras Você pode ultrapassar E vencer E vencer Deus das asas Campeão, campeão Esta fé que te faz impedir Valor no sol maior Eu posso clamar Eu acredito Por quê? Só porque estás com mim Eu posso clamar Só vocês Só vocês Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode acabar Adorar é o que sei Adorar é o que sei Adorar é o que sei Uh, vamos cantar Eu posso descansar o meu coração Só vocês, quero ouvir Advogado fiel, advogado fiel Meu Jesus é pra mim Advogado fiel, advogado fiel Advogado fiel Meu Jesus é pra mim Segura aí, fala assim comigo Eu confio tanto Na fidelidade Do meu advogado Que até mesmo Até mesmo Quando eu chorar Vamos cantar Vou me lembrar Que até aqui Com a mão me sustentou De quatro Espera Pois ainda eu louvarei Só as vozes, vamos lá Deus, meu Deus Tudo está tão difícil Pra mim Deus, meu Deus Muitos me perguntam onde Tu estás dentro de mim Calma se abateu Mas tua mão Tudo escondeu Tua presença Deus, meu Deus Diga comigo Por causa Tá fraco, tá feio demais Diga por causa Por causa Da tua presença Eu tô assim Eu tô assim Ainda que as águas se perdoam Eu confiarei Se apalem 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 Para o alto Para o alto Olharei O meu soco Está em ti Ei... 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 Uau! Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Lá, 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 lá... Vamos ouvir só essa música de meu cantão, ó! Quero ouvir! O vento balançou... Ah! O medo... Filho de... Ele... Aí! O venta, ele é o amor O venta 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 Não temo mais um O venta O venta Música Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Levanta a mão e dá o glória, senão eu vou aí Tô sentindo Deus aqui Estou sem relógio, tem mais um hino, acabou? Como é que é? É que eu tô sem relógio aqui Amados Eu tenho comigo Um documento de dispensa do exército desse país Que diz que eu não sirvo E é claro, não tem como, né? Mas com 13 anos de idade eu tava de joelho dobrado Eu ouvi a voz do general dos generais Dizendo a mim Cleiton Eu disse, quem tá me chamando? Ele disse, eu sou o general Eu disse, eis-me aqui, senhor Nessas alturas eu já estava completamente estirado no chão Por isso que hoje Eu fico meio chateado com o negócio que tudo que acontece na igreja Não, isso é meninice, isso é meninice Mas esses dias Deus falou comigo É melhor o menino na minha casa do que o incrédulo O menino tem pastor pra ensinar ele E o incrédulo Eu já tava no chão E Deus falou pra mim, meu filho Pra você Não tem dispensa do meu exército Eu disse, como assim? Eu sirvo pra alguma coisa Ele falou, há um lugar pra você Nas fileiras do meu exército Mas eu vou fazer o que no teu exército Se eu não sei fazer nada E ele falou pra mim Você vai Tocar vários instrumentos Você vai tocar bateria Você vai tocar teclado Você vai tocar contrabaixo, guitarra, violão Eu disse, Deus, então eu vou pra escola amanhã Ele disse, você não se meta Porque eu sou o teu professor Eu sou a tua universidade Tô sentindo Deus aqui E ele falou pra mim assim Cleito Você vai cantar no Brasil e no exterior E um dia perguntaram pra mim assim Cleito Qual é a maior alegria de um deficiente visual Que serve a Jesus Eu disse, rapaz, tem tantas Mas uma delas É que quando Jesus foi subir ao céu Ele disse Eu não tô indo balançar na rede Não foi isso que ele disse, não Eu tô indo preparar-vos um lugar E nesse lugar Não vai ter cego Não vai ter surdo Não vai ter aleijado Não vai ter vício Não vai ter tristeza Não vai ter angústia, talita Não vai ter mágoa Não Nesse lugar Segura em sol aí Pega na mão do irmão Diga assim, no lugar Não tá feio demais Diga no lugar Que papai foi preparar pra mim e pra você Não vai ter nem conta pra pagar Diga pra ele Lá Nós vamos ficar assim o dia inteiro Assim Santo É Santo É o Senhor Deus Poderoso Vai ser assim Já Essa é a presença do Espírito Não Diga no dia Não Diga no dia Diga no dia De louvor, tu és santo Segura De uma levantada Aleluia Aleluia Quem não gostar de aleluia vai ficar aí Aleluia Aleluia Só quem faz o que quer de aleluia Aleluia Santo, santo em madeira Santo Santo É o Senhor Deus Poder Tu és santo A segunda alegria Cantora Suelen É que se Jesus não curar o Cleiton Queiroz ainda hoje nessa vigília Se ele não me curar ainda nesta vida Quando os meus olhos se abrem pela primeira vez Vai ser pra ver a face do leão da tribo de Judá Eu não posso ver As belezas da terra Eu fui em Londres, não pude ver nada lá Eu fui em Lisboa, também não vi nada lá Eu já fui nas cataratas, também não pude ver nada Eu já fui em Londres Mas eu não sou triste Mas eu não sou triste Porque ao chegar aqui na vigília do bom samaritano Mais uma vez eu entendi Eu posso ver que eu posso ver o rei Eu posso ver o rei Sobre o trono aceitado Eu posso ver o rei dos reis Eu posso ver o rei Eu posso ver o rei Sobre o trono aceitado Eu posso ver o rei dos Só o violão Então o serafim voou E com a braça me tocou Toda a iniquidade foi tirada Purificado eu estou Então eu ouvi uma grande voz Dizendo a quem eu enfiarei Eu disseis que aqui, ó meu senhor Lá no bom samaritano eu irei Só pra ver o rei Pra ver o rei Pra ver o rei Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Eu posso Sobre o trono O rei desceu, gente O rei desceu Eu posso ver o rei Eu posso ver o rei Sobre o trono aceitado Eu posso ver o rei Eu posso ver o rei O rei dos reis A bíblia diz Que Isaías tinha ai pra todo mundo Todo mundo que ele via na frente tinha um ai Ele profetizava porque ele era profeta Mas vai dizer pra mim que ele também não tinha uma proteção do seu parente O rei Osias Qualquer coisa Osias segura a bronca Só que o próprio Isaías é obrigado a confessar E no ano em que morreu o rei Osias Ele só faltou dizer Quando eu me senti sem proteção nenhuma Se não der glória eu vou aí Isaías teve uma visão extraordinária Diga comigo uma visão extraordinária Fala comigo dois tronos Mais uma diferença entre um e outro Diga comigo trono da terra Vazio Porque o rei Osias Tinha morrido Então o trono da terra estava Mas quando ele olha para o trono celeste Ai 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 O trono da terra estava Vá E o do céu estava Vá Ele é obrigado a dizer Ele é obrigado a dizer Eu vi o senhor assentado Em um alto e sublime trono Aqui eu aprendo um negócio Aquele que tinha ai pra todo mundo Quando ele se depara diante da glória Ele é obrigado a apontar o mesmo dedo Pra ele mesmo E dizer Ai de mim Que vou perecendo Pega na mão do irmão Tem uma unção aqui Levanta a mão dele Diga se você quiser A gente sai daqui hoje Igual Isaías Pergunta como Cleiton Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Agora estou purificado Tua vontade Eu pude ver o rei Eu pude ver o rei Eis-me aqui Ó meu senhor Envia-me Pois eu irei Isaías Por que que você está tão mudado? Por que que você não fala mais as mesmas palavras? Por que que você já não anda mais do mesmo jeito? Por que a tua voz já não é mais a mesma? A tua vida já não é mais a mesma? Fala pra gente Isaías O que houve? Eu vi o rei Eu vi o rei Eu vi o rei Vamos cantar Eu vi o rei 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 do bom samaritano Eu vi o rei do bom samaritano Eu vi o rei do bom samaritano Eu vi o reino com o samaritano Cadê o aleluia do rei? Cadê o aplauso do rei? Cadê o glória do rei? Cadê o barulho do rei? Cadê a adoração do rei? Do rei, do rei, o rei O rei está te procurando aí Deixa ele te achar, deixa ele te achar Deixa o rei te achar, deixa o rei te usar Cadê o profeta do rei? Cadê o profeta do rei? Cadê o profeta do rei? Me presta a boca pro rei Abre a boca e adora, adora o rei, o rei Desceu no bolso samaritano Ele desceu, ele desceu, ele desceu Orava, cala, manda, alaba, cantorou a feia Ele falou pra mim que tá dono que é você Tem idioma novo pra você falar Então recebe do rei, recebe do rei, recebe do rei, recebe Levanta a mão pro rei Cadê o barulho? Ah, que, que, olha lá, olha lá Olha lá O rei desceu no bolso samaritano O rei desceu, ele desceu no bolso samaritano O rei desceu Por gentileza, eu vou fazer o que Deus tá mandando Dá um abraço em alguém Diga pra ele, antigamente O mundo podia olhar pra você E ver tanta coisa Mas hoje Eu sou obrigado A olhar pra você E a confessar Eu preciso te falar Eu vejo o rei em você Eu vejo o rei em você Eu vejo o rei em você Eu vejo o rei em... Toma casa, Jesus Eu vejo o rei em você Eu vejo... Pois é, eu vejo o rei em você Jackson, eu vejo o rei em você Dali, eu vejo o rei em vocês Aqui em cima Eu tô vendo o rei Eu tô vendo o rei Querendo usar o pastor Quando é rei De pra ajudar o som O rei desceu aqui Estou te tocando, irmão Receba a presença Receba a presença Receba a presença Receba a presença Cadê o lavado do rei? Cadê o surgido do rei? Cadê? 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 Adora, adora Adora, adora Olha o que Deus acabou de me dizer Amanhã, eu disse que dia Tem gente aqui que vai ser parado no meio da rua Em casa Vamos perguntar pra você O que que tá acontecendo? Por que que você mudou de um dia pro outro? Fala pro irmão Diga, não precisa mentir não, irmão Fala a verdade Se alguém te perguntar Diga a foto Se alguém te perguntar O que foi que aconteceu Fala a verdade Eu vi o rei lá na vizinha Eu vi o rei lá na vizinha O rei tá procurando alguém pra usar lá embaixo Pega a mão do irmão pra gente terminar Pega a mão do irmão pra gente terminar E diga pra ele E diga pra ele Nessa vigília Sinceramente Mais uma vez Eu tô vendo E diga pra você Eu vi o rei lá na vizinha E diga pra você Eu vi o rei lá na vizinha